E porque a gente leva muito a sério a informação, a gente tem o prazer de trazer agora aí pra tela dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, o deputado federal Marcelo Aro. Nós aqui temos espaço aberto, independente da ideologia, do partido político, e eu não vou tratar o Marcelo como deputado agora, não. Ele é o relator da medida provisória que trata do auxílio-emergência, do coronavoucher, mas é também uma pessoa que tem uma visão muito privilegiada da questão das doenças raras nesse país. Tem uma filha querida, adorada por ele, e que motivou ele a ter essa luta pelas doenças raras. Marcelo, grande prazer falar com você. Pô, Paulo, uma alegria poder participar aqui do programa, obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou sempre um ouvinte aí da Rádio 98, e pra mim é sempre um grande prazer estar conversando hoje com você, com o Everton e com o Dudu. Uma grande alegria mesmo. Ó, vamos botar na roda a nossa conversa aqui, Everton e Dudu vão participar dessa prosa com a gente, mas eu começo falando sobre o coronavoucher hoje. O ministro Onix Lorenzoni, ministro da Cidadania, mais o presidente da Caixa Econômica Federal, vice-presidentes da Caixa, auxiliares do ministro da Cidadania, o Dataprev, fizeram uma coletiva pra informar como vai funcionar o coronavoucher. Eu destaco algumas questões aqui. Primeiro, a questão do aplicativo. Quem não está, quem não faz parte do Cadastro Único, Bolsa Família ou profissionais cadastrados no Cadastro Único, terão que baixar o aplicativo, que é o aplicativo que está na Google Play e também na App Store. O aplicativo chama-se, eu anotei aqui, mas eu estou com as minhas anotações, o aplicativo Auxílio Emergencial, Caixa Auxílio Emergencial. Você acompanhou aí, Marcelo, o desenvolvimento aí, a comunicação feita por eles? O que é que se achou? O que é que falta informar? Tá bom. Paulo, é primeiro falar que desde o começo da negociação do coronavoucher, você bem disse aí, a gente relatou a matéria que instituiu esse auxílio emergencial, que a mídia colocou o nome de coronavoucher, mais conhecido como coronavoucher. O governo, inicialmente, queria pagar o valor de R$ 200, não sei se vocês se lembram, o ministro Paulo Guedes veio a público e em diversas entrevistas falou que o valor seria R$ 200. Quando eu virei relator, a gente começou essa negociação, eu falei que precisava aumentar, eles me ofereceram um valor de R$ 300, eu ainda achei pouco. Cheguei à conclusão que não dava para ser abaixo de R$ 500, estava determinada a votar R$ 500, conseguiu o entendimento da maioria do Congresso Nacional para votar esse valor de R$ 500. E no final, o governo quis fazer o acordo, então eu sugeri os R$ 600, que foi acatado pelo presidente da República, então ficou instituído o auxílio emergencial de R$ 600. Bom, uma vez instituído, virou lei. E aí, desde a negociação, Paulo, que eu venho conversando com o Ministério da Cidadania, para ver como que seria a efetivação desse pagamento. Porque eu tinha muito essa preocupação, olha, vai pagar em que conta, como é que vai ser e etc. E finalmente o governo, hoje, comunicou, deu ciência de como que vai ser esse pagamento. Eu não pude entrar na lei, especificar como seria o pagamento, porque senão poderia estar extrapolando a competência do Poder Legislativo. Quem tem que, de fato, falar como, quando e etc. é o governo federal. Mas hoje ele falou para toda a população como que vai ser e eu acho que está bem explicado. Para aquelas pessoas, Paulo, que já têm, já estão cadastradas no Cadastro Único e não têm o Bolsa Família, não recebem o Bolsa Família, eles vão receber, que têm conta ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, eles já vão receber esse dinheiro agora no dia 9 de abril, segundo o governo. Então, nós estamos falando já o recebimento para os próximos dias. Já aquelas pessoas que também são cadastradas no Cad Único, que também não têm Bolsa Família, mas não têm conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, o pagamento vai ser feito até o dia 14 de abril. Então, basta que elas vão até uma lotérica ou a Caixa Econômica Federal e poderão, então, receber também o seu auxílio emergencial. Para aquelas pessoas que são cadastradas no Bolsa Família, elas vão receber nos últimos 10 dias de abril e aquelas pessoas que ainda não são cadastradas, elas podem fazer o cadastro no aplicativo, Paulo, que você já deixou público aí, do auxílio emergencial, e elas vão receber cinco dias após o deferimento da inscrição. Então, está muito bem explicado, vai receber a primeira parcela agora, a segunda parcela até o final de abril e, no final de maio, recebe, então, a terceira parcela. Então, acho que está bem explicado e agora a população passa a ter acesso a como receber esse auxílio. Deputado, tem uma pergunta. Uma mulher, por exemplo, que é mãe solteira, mas que mora com os pais. Eu sou mãe solteira, eu moro com os meus pais. Essa mãe solteira tem direito a receber? Bom, vamos lá. Mesmo morando com os pais? Na lei, eu fiz questão, eu que coloquei esse artigo que fala da mãe solteira, que eu chamo de arrimo de família, é aquela mãe que, de fato, ela cuida, ela sozinha cuida dos filhos. Então, é o núcleo familiar. O que é que entende-se como núcleo familiar? É onde você convive, é na sua casa. Se, por exemplo, se a receita daquela casa só depende da mãe, essa mãe é mãe solteira, mãe arrimo de família. Ela não tem mais ninguém para ajudar ela. Então, ela tem direito a dois auxílios emergenciais, com 600 dá 1.200 acima de um salário mínimo. Então, foi o cuidado que eu tomei. Agora, se ela mora com os pais e os pais participam das despesas da casa, não. Aí ela não é mãe arrimo de família. Os filhos não dependem só dela, entendeu? Mas como o governo vai controlar isso? É, Bertão, essa é a grande questão. A lei, ela não especifica, ela não entra em detalhes, porque senão a gente pode causar uma grande confusão. A gente faz linhas gerais. O governo hoje deu essas indicações. Se tiver alguém burlando o sistema, né? Falando, ah, eu tenho, mas na verdade não tem. Eu sou sozinho, mas na verdade não é. Essa pessoa pode correr um risco de estar depois de responder por isso. É um crime, né? Ela está dando uma falsa informação. Então, eu até conversei isso muito com o Ministério da Cidadania. Nós teríamos que acreditar na boa fé do povo brasileiro. E, obviamente, eu acho que essa questão toda do coronavírus, aí é uma análise que eu tenho um pouco mais profunda sobre o assunto. Eu acho que no futuro vai virar além de um caso de saúde, um caso de polícia. Porque, obviamente, a gente sabe que vai ter muita gente fazendo errado, né? Já tem um decreto de calamidade. O dinheiro é fácil de ser enviado para cá, para lá e etc e tal. O controle é muito menor. Pode ser que lá na frente isso dê grandes problemas. Então, assim, a gente conta com a boa vontade e com a boa fé do povo brasileiro. Mas o controle realmente é do Poder Executivo. Como eles vão fazer isso? É uma pergunta difícil. Acho que, num primeiro momento, eles vão pagar. E se lá na frente descobrir que alguém burlou, eles vão, obviamente, entrar com algum processo para essa pessoa responder por isso, devolver e responder também criminalmente por isso. O próprio nome já trata como auxílio emergencial, uma forma de, emergencialmente, estar socorrendo pessoas nesse período, né, Marcelo? E uma questão que se levanta é a possibilidade até da prorrogação, né, desse auxílio emergencial, dependendo do desenho que o coronavírus tiver, que a pandemia tiver no país. Olha, eu tomei o maior cuidado. No meu texto, na minha redação, eu falo exatamente o seguinte. Ele lá fala o seguinte, na lei, né, que foi decretada, que foi o meu relatório, eu falo o seguinte, no mínimo três meses, podendo ser adiado conforme a necessidade aí, o tempo que durar a pandemia. Mas é no mínimo três meses. Então, assim, se, por exemplo, daqui a um mês a coisa começa a melhorar, não tem problema, eles vão receber três meses. Mas se também a coisa não resolver em três meses, nós podemos adiar aí para quatro, cinco, seis meses, o tempo que for necessário. Mas se Deus quiser, né, Paulo? Isso daí vai estar controlado até lá. É a nossa torcida aqui. Pelo que eu também vejo das projeções dos técnicos, eu acho que até lá vai estar uma controlada situação. É o que a gente espera e torce. É, Vertô, Dudu, Dudu, e aí, Dudu? Marcelo Aro conosco aí, participando dessa nossa roda do noventa e oito news. E esse vai ser um hábito nosso, a gente vai sempre trazer convidados para conversar com a gente aqui no noventa e oito news. Né, caro Dudu? Né, sim, meu querido, mas agora precisamos ir para o intervalo. Deputado Marcelo Aro, espera só um minutinho, Everton Guimarães e você também, meu querido Paulo Leite. Ele vai para o intervalo e voltamos já com mais noventa e oito news. É rapidinho. Muito bem, de volta aqui com o nosso noventa e oito news, aqui na sua rádio do bem, noventa e oito live, pelos canais, é claro, cento e noventa e oito, seiscentos e noventa e oito. E o novo portal da sua rádio do bem, sensacional, noventa e oito live, ponto com ponto BR. De volta, Everton Guimarães, nosso querido também, Paulo Leite, e o deputado federal. A entrevista com ele hoje, aliás, na verdade, participando com a gente, Marcelo Aro, ele é deputado federal e relator da proposta na Câmara. É com vocês, hein, meus queridos, de volta. Eu vou, eu vou tomar a palavra aqui, Paulo, tem uma pergunta do Oliver Pacheco, tá perguntando aqui, me enviou diretamente a pergunta pra repassar ao deputado Marcelo Aro. Tá pedindo pra você falar dos MEIs, Marcelo, como será essa situação e mesmo quem tem MEI, mas está com tributos atrasados, recebe? Recebe, recebe, Everton, é importante deixar isso claro no nosso relatório, nós incluímos o microempreendedor individual, o MEI, né, e ele precisa também cumprir os requisitos do trabalhador informal. Se ele cumprir os requisitos, ele também recebe. Mais uma aí, Everton, pra gente encerrar com o deputado. Sobre a questão... Não, 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 a pergunta que eu tinha era exatamente essa, mas eu tenho uma outra aqui, Paulo, já que você está abrindo espaço. Você manda. Falou sobre a questão do Bolsa Família. O benefício de quem foi, de quem teve, aliás, a família que teve o benefício cortado. Recebe do mesmo jeito. Bom, teve a Bolsa Família cortada, mas vai receber do mesmo jeito, né, Marcelo? É, quem está recebendo, né, regular com Bolsa Família. Na verdade, ela não está... Mas e quem teve o benefício cortado? Como cortado? Você fala que é alguém que perdeu antes do coronavírus. Exatamente. Tudo bem, se ela enquadrar nos requisitos do auxílio emergencial, ela também pode receber, não tem problema nenhum. E aí, deixando claro também, Everton, acho que é importante, você tocou no assunto do Bolsa Família, quem recebe o Bolsa Família, ele passa automaticamente a receber o Coronavoucher, sendo mais vantajoso. Então, isso já é feito automático. Então, não precisa dessa preocupação pra aqueles que recebem o Bolsa Família, né, ele vai receber já o auxílio emergencial. Enquanto ele durar, ele vai receber o Coronavoucher. Depois, quando terminar, ele volta a receber normalmente, conforme ele recebia o Bolsa Família. Bom, agradecer o deputado Marcelo. Dudu, tem mais alguma questão aí, rodada aí? Everton Guimarães? Não, acho que aqui agora está bem exposto, bem informado. Agora, óbvio que as dúvidas são muitas, né? Nós precisaríamos ter o deputado Marcelo Aro aqui por muito mais tempo, porque as dúvidas continuam chegando e tal. Mas acho que as partes mais importantes das perguntas que eu recebi aqui desde o início, muitas tratavam exatamente sobre a questão do MEI, sobre a questão do Bolsa Família, quem teve esse benefício cortado, a mãe solteira, se tem direito a receber, enfim. Sobre a questão do... Bom, quem tem um marido que é aposentado. Bom, eu trabalho, mas aí... Aliás, eu estou desempregado, mas meu marido trabalha. Tem direito a receber também, por as dúvidas que pintaram por aqui, Marcelo. Tá bom. Eu, Everton, estou à disposição. Se vocês depois também quiserem me encaminhar às dúvidas, para eu responder, também pode... Se me permitem, eu posso falar das minhas mídias sociais, que se alguém quiser mandar alguma pergunta lá, pode... Deve falar, deve falar. Obrigado, Paulo. Vou deixar aqui, então, o meu Instagram é arroba Marcelo Aro. Meu Twitter também é arroba Marcelo Aro. E meu Facebook é Marcelo Aro. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida mais específica, quiser entrar lá e me mandar, eu mesmo respondo e explico melhor cada situação. Porque eu acho que essa questão do CoronaVoucher, ela tem uma particularidade. Todo mundo tem a sua dúvida, né? Fala assim, mas eu me enquadro? A minha situação tem isso e isso? Então, são dúvidas muito técnicas, que é impossível a gente tratar de todas aqui no programa, mas que eu posso fazer isso individualmente aí, para quem quiser e mandar mensagem. E, Paulo, mais uma vez também, quero te agradecer aí por abrir o espaço. O Herbert falou que teria que ficar comigo aqui. Eu fico o tempo que vocês quiserem, enquanto sempre que quiser entrevistar, conversar, eu estou à disposição para falar dos nossos doentes raros, para falar da pessoa com deficiência também. Sempre é um prazer. A Rádio 98, eu falo, é uma das grandes parceiras das pessoas com deficiência. Quantos doentes raros entraram em contato e tiveram um diagnóstico feito depois de entrevistas que eu dei na Rádio 98, que sempre foi grande, grande parceira nossa nesse sentido. Então, assim, eu sempre só tenho que agradecer, Paulo, todo o carinho que vocês têm e o espaço que vocês sempre abrem para que a gente possa prestar contas do nosso trabalho. Obrigado mesmo. Eu estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, Dudu. Obrigado, Everton. Obrigado, Paulo. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Só para completar, tudo só para completar, 111 é o telefone que o governo está disponibilizando para quem tiver alguma dúvida. 111, ok? Quem tiver dúvida, liga lá. Eu não sei como é que está funcionando, mas está disponibilizado aí. E aí . . .